Olá pessoal, vamos a mais um vídeo aqui no canal Dicas e Curiosidades do Ed. Hoje eu vou trazer para vocês essa maravilha aqui desse pingômetro barril. Ficou aí pessoal com formato aí uma cor rústica, foi feito com madeira reutilizada, garrafa de azeite. Está pronto o nosso artesanato. Se você não for inscrito ainda eu convido você a dar uma olhada nos vídeos do canal. Se gostar do conteúdo da variedade se inscreva, deixa aquele joinha aí também para dar aquela força. Pessoal, são vídeos novos todas as terças e sábados, só lembrando. E mesmo que não chegue a notificação você pode vir aqui no canal depois do horário do almoço que já vai estar disponível mais um vídeo. Eu vou deixar a playlist completa de todos os vídeos de pingômetros aqui em cima. Pessoal, aqui a gente fala que é pingômetro, mas mesmo para quem não usa bebida alcoólica, a gente pode utilizar para outros tipos de coisas como remédios, raízes, remédios medicinais. Então fica ao critério de cada um, você pode pôr o que você quiser aqui, tá? Vale o joinha, não vale o pessoal? Passo a passo, acompanhe. Pessoal, nós vamos precisar de umas ripinhas, né? Isso aqui é de um estrado de uma cama, mas você pode usar qualquer tipo de madeira aí. Você pode usar, inclusive, esses caixotezinhos de frutas, que são gratuitos. Qualquer mercado grande aí você ganha ele, ou nem hortifruti. Nós vamos precisar também de uma garrafa. Tem que alinhar ele aqui, vamos deixar a parte onde vai ser a outra madeira. Deixar aqui, ó, a gente com a torneira, né? Pessoal, vamos cortar 14 ripinhas dessa daqui, todas do mesmo tamanho. Vamos lixar agora. Vou quebrar todo esse canto dele aqui, ó. Cortar todo ele, tá? Passar ali na grosa ou na lixadeira. Tirar, ficar arredondado. Somente de um lado. Pessoal, eu não tenho a ferramenta própria aqui, né? Mas eu tô fazendo aqui com uma esmerilhadeira, né? Vou quebrar esse canto aqui. Desse lado não precisa, tá? Só do lado que você lixou. Agora a gente vai precisar de um pedacinho de tábua, dessa grossura. Espessura aqui, mais ou menos, ó. 18 centímetros. Tá aqui, pessoal. Essa aqui já comecei a arrumar, né? Esse procedimento aqui eu tô fazendo porque eu não tenho a serra tico-tico, tá? Mas caso você tenha, já pode pular essa parte. Com um pedacinho de cano de 100 milímetros, eu vou fazer o suporte aonde que ficará apoiado o fundo da garrafa. Pra facilitar, caso tenha necessidade de trocar a garrafa ou mesmo trocar a torneira. Essa parte de trás da garrafa, eu não vou pôr ela bem no meio não, tá? Que é pra ela ficar um pouco inclinada pra frente. Eu vou dar três opções aí pra vocês, ó. Pra gente enrolar aqui, você pode utilizar ou uma corda de sisal pra amarrar aqui. Ou você pode usar uma tira de couro. Essa tira de couro aqui, ó, você pode utilizar aí de avental de raspa velho. Você pode utilizar, como eu já disse em outros vídeos aí, de luva de raspa velha, né? Ou ainda você pode utilizar uma tirinha de calha. Você corta aqui uma tira de calha. Bem velha essa calha aqui, mas só pra mostrar. A dica aqui pra gente montar ele, é você utilizar um arame, né? Você enrola aqui e vai colocando. Ou você pode utilizar dois elásticos ou dois pedaços de borracha. Eu utilizei esses dois pedaços de borracha aqui, ó. Segurou legal, ele não tá nem colado ainda. Eu não vou apregá-lo, né? Eu vou apenas colar com cola branca. Pra dar o espaçamento aqui dentro, você põe isso aqui, ó. Agora é só empurrar todas as tabinhas. Fica toda alinhadinha. Agora eu vou passar uma cola. Lembrando que duas tabinhas dessas vão ficar sem colar. Por baixo do couro, que é pra gente retirar a garrafa quando quiser. E pra gente abastecer também o líquido. E pra gente abastecer também o líquido. E pra gente abastecer também o líquido. Aqui a gente pode usar uma madeira quadrada, né? Retangular ou um cabo de vassoura. Vou usar esse cano aqui, né? Tá sem um pedaço de cabo de vassoura. Pessoal, eu vou deixar o link de como fazer esse cabo de serrinha aqui em cima, tá? Pra colar essa travessa aqui, eu vou utilizar a Araldite. Mas você pode usar cola instantânea também. Melhor ainda é cola instantânea com bicarbonato. Pessoal, como fazer essa rolha aqui, tá? Já tem o vídeo aí no canal. Então é só você clicar nessa playlist aí em cima que já encontrará o vídeo. Pronto, agora só falta tingir. Para encher o nosso pingômetro barril, nós usaremos um funil. Pessoal, algumas coisas que eu não disse aí no decorrer desse vídeo é porque eu já tenho outros vídeos aí aqui no canal explicando, tá? Um deles é como colar essa torneira, tá? Como colar a torneira na boca da garrafa de vidro. Eu já tenho um vídeo, então vou deixar aí em cima. E como tingir também a madeira. Eu tenho um vídeo antigo, então é só você clicar no link dos vídeos e você já vai ver. Ele ficou com uma abertura aqui, pessoal, pra gente trocar aí possivelmente a garrafa. Se acontecer de estragar a torneira. E pra gente fazer também o abastecimento aí. Se você não for inscrito ainda, eu convido você a se inscrever. Deixa o joinha, o like aí pra dar aquela força, tá? Compartilhe também o link do vídeo. E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá.